Uuuu, eba! Aqui é o Massa e sejam bem-vindos a mais um guia de troféu, o vídeo do game Shadow of Mordor. O troféu de hoje é Cavaleiro Branco, é um troféu de bronze, que a gente tem que liberar 30 escravos em 180 segundos, ou 3 minutos. Então se você for fazer uma média a cada minuto aí, são 10 escravos, mas véio, rapidão. Então antes de tudo, você tem que vir no seu segundo mapa, né, que é o mar de... não sei o que, que eu esqueci o nome, mas tá aí no vídeo. E você vai vir mais ou menos aqui, e tenha certeza que você veio aqui na hora do dia, tá bom? Caso você não saiba como fazer isso, é só você clicar em triângulo que vai avançar o tempo. Suave? Então você vai tá aqui em cima da toa e você vai achar um cara gordo. Essa habilidade aqui que eu fiz de montar direto é uma que você compra com o espectro. Ali já tá os nossos primeiros escravos, então a gente vai dar um rolê lá. Lembrando que você não pode descer do bicho, você tem que continuar nele. Voltou uma ferra! O que foi esse barco? Ah! Lembrando que o arco você pode usar. A única coisa que você não pode fazer é descer. Opa, ele, tu pode. Não, não, não! Não, não, não! E você não precisa ficar com pressa, cara, porque se você seguir esse mapa aqui que eu dei pra você, praticamente, cara, não tem erro e você pode fazer tranquilamente. Obrigado! Obrigado! Cê é louco! Só pra avisar, acabou de aparecer o troféu aqui pra mim, só que pra vocês não apareceu, porque eu tô gravando usando o Share. Ele não grava a interface do PS4, então o troféu não apareceu pra vocês. Mas é esse local aqui que eu passei pra você, seguir esse caminho, é muito fácil. E não tem nenhum problema, vocês podem ver no vídeo que eu não gastei tanto tempo. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você curte aí, deixa seu like, seu favorito, e se você conseguir comentar, ajuda bastante. Se você não tá no canal, se inscreve aí e diga não as drogas. Então é isso, valeu, falou e... Até a próxima! Tchau! Tchau!